Ver a filha de 4 anos brincar com o irmão mais velho é um alívio para os pais da pequena Ana Cecília. A criança ainda está se recuperando da febre tifoide, depois de passar duas semanas internada em um hospital particular de Belém. Quando eu fui buscá-la no final da tarde, ela já veio apresentando esses sintomas de dor muito forte no abdômen, o início de uma febre, já estava febril, e muita dor de cabeça e enjoo. Quando eu cheguei em casa, ela começou o vômito intenso. Ela vomitou durante quatro vezes e foi aí que nós decidimos levá-la ao hospital. Lá no hospital, a médica a examinou e diagnosticou que ela pudesse estar com uma gastroenterite. Então, fizeram exame de sangue e exame de fezes e realmente apresentou uma infecção. A doença é causada pela bactéria Salmonella tife e os sintomas são o aparecimento de manchas rosadas no corpo, inchaço do fígado e baço, prisão de ventre e sangramento do nariz. A doença é atribuída a baixos fatores socioeconômicos. Então, ligado a isso, as condições precárias de higiene, de saneamento básico, higiene pessoal e higiene ambiental. Aqui no Pará, a SESPA ainda trabalha com três casos de confirmação de febre tifoide. Dois no município de Oriximinar e um em breves. Já a Secretaria Municipal de Saúde confirmou um caso da doença aqui na capital paraense. Dois ainda estão sendo investigados. Ana Cecília, durante os dias que ficou internada, teria tomado remédios que provocaram efeitos colaterais, como a perda de peso. Minha filha tomou medicamento quase que 24 horas, não era um medicamento para dor, para sanar as náuseas que ela estava sentindo, era o soro. E alguns medicamentos que ela tomou intravenoso são medicamentos que doem muito. E ela sentiu muito isso, ela gritava de dor, ela tomava três, quatro vezes o medicamento na noite, então ela gritava de dor por isso. É uma dor muito forte e não é bom, não é um desejo para filho de ninguém. Qualquer estabelecimento de saúde que atenda as pessoas com suspeita de febre tifoide tem que fazer a notificação para a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Belém para que a gente proceda à investigação dos casos e assim a confirmação ou descarte dos casos através dos exames laboratoriais. Legenda Adriana Zanotto